Estamos agora aqui na área da pipoca, quem não gosta daquela pipoquinha gostosa né? E olha só, o pessoal chegando, participando, o Cher vai mostrar, a Cher mostra ali as crianças brincando ali, ele vai mostrar as crianças brincando no pula-pula, então o Arraiá do Shop tem essa oportunidade, onde tem pipoca, quentão, algodão doce e claro, o lado das crianças né? As crianças pulando ali no pula-pula, muita coisa gostosa, muita coisa boa. E vamos gente, olha, quem quiser tomar refrigerante tem aqui também viu, tem aqui viu, tem as empresas aqui, a senhora tomando um refrigerantinho, tá gostando do Arraiá? Demais rapaz, é muito bacana isso aí. Como é que é o nome da senhora? Ana. Dona Ana, então é bom né, bacana isso aí, onde as crianças podem brincar e automaticamente os clientes... É fundador, vem de Moura, quando eu cheguei aqui não existia, tinha uma plaquinha no meio de um mato. E hoje é diferente ver como que evoluiu né? Então, e o povo vindo a falar, não faz nada, no conto né? Parabéns dona Ana e vamos festejar né, festejar que é época de festa né? Obrigada. Vai ser aí praticamente o dia todo aqui, o pessoal aqui servindo pipoca para as criançadas e para os adultos também, porque eu vou falar para você, eu já comi, como eu mostrei para você agora em pouco ali, ó, comi algodão doce, comi pipoca, tomei refrigerante e ainda cabe mais viu, cabe mais e vambora. O cheiro tá ali viu, o cheiro também tá comendo viu. E vamos embora, vamos embora, vamos andando aqui no Arraiá do Shopping, mostrando aqui. Os clientes podem chegar nas lojas, comprar e também aproveitar. E é um Arraiá que já virou tradição, como eu falei viu. Vamos embora cheiro, vamos andando aqui um pouquinho, vamos ver se nós achamos mais alguém que pode falar. Como é que é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula, você já aproveitou aqui, já comeu uma pipoquinha hoje? Já, já comi sim. O que você achou da ideia desse Arraiá aqui? Esse Arraiá. Bom demais né? Bom demais. Então vambora gente, vambora Ana Paula já comeu, então vambora. Vamos continuar nosso Arraiá aqui do Shopping. E aí meu irmão, tudo bem? Que bom esse Arraiá do Shopping, você tá aproveitando e vendendo um queijinho aqui né? Com certeza, é um requeijãozinho né? É um requeijão né? É um requeijão. Quanto tá o requeijão? Olha, eu vou ter peças de 11, 12, 13, 14, 18. Olha aí gente, quem quer comprar o requeijão aqui da Deusa ali, olha, muito gostoso. Olha aí, esse aqui tá quanto? Esse tá 18. 18 reais apenas, muito gostoso. Então, é parabéns aí pelo trabalho e é isso aí né? Aproveitando, os clientes estão comendo uma pipoquinha, aproveita e já compra um requeijãozinho né? Levar pra tomar um cafezinho né? A senhora mesmo que faz isso ali? É a gente mesmo. Aonde a senhora mora? Nós moramos em 144. 144? É. Diretamente da fábrica? Exatamente. Eita coisa boa, boa sorte nas vendas aí viu? E vamos sim embora gente, vamos sim embora, porque o Arraiá não para, o Arraiá não para. O Arraiá do Shopping não para. E eu vou andando aqui pelos corredores do Shopping e vou aqui falar com o meu amigo locutor Foguinho. Foguinho da 104 FM. É Foguinho, o Arraiá do Shopping já virou tradição e hoje você tá aí levando as promoções dos comércios e também falando para a população onde pode encontrar coisas gostosas para comer. Muito bom dia, é verdade, é verdade. Cara, é o terceiro ano consecutivo, tá sensacional isso aqui. A cada dia vai ficando melhor, a cada dia as empresas vão se ajuntando né? Para trazer aí um evento bacana, um evento beneficente aí a população. Aonde tem pipoca, aonde tem aí algodão doce, pula-pula e tem sorteio de brindes né? Então assim, é muito bacana isso, é onde a população tem oportunidade de trazer os filhos para se divertirem e também aproveitar a promoção das lojas que com certeza está incrível gente. Muitas novidades aí, tem loja de roupa, loja de imóveis, agropecuária, loja de celulares com até 50% de desconto. Então você tem que aproveitar essa oportunidade, hoje sexta-feira, dia 28, você tem aí até as 5 horas da tarde para estar vindo aqui, aproveitar e conferir aí esse show né? Que é o terceiro Arraiá aqui do Shopping do Ponto dos Caminhões. Olha aí gente, o Arraiá tem coisa de comer, como eu falei, muita coisa bacana. Mas também o pessoal da Igreja Assembleia de Deus está evangelizando aqui hoje. O Reginaldo vai falar, Reginaldo, hoje está levando a palavra de Deus aqui no evento comemorativo que é o Arraiá do Shopping. Muito bem, a gente está aqui com os amigos aí do Estúdio Max, agradecendo a todos os amigos que estão aí na escuta da programação. Que Deus possa abençoar você nessa manhã de um, né? Nessa manhã abençoada que Deus proporcionou para nós. É isso, nós estamos levando a palavra de Deus, nós estamos levando Jesus ao coração das pessoas. E como hoje é um evento voltado João Batista, então a gente está aqui também para poder implementar mais e levar a Jesus Cristo ao coração das pessoas. Falar o que Ele fez, para poder as pessoas, hoje em dia nós estamos vendo pessoas às vezes abatidas, tristes. E a gente tem que sair da nossa casa, do nosso conforto, do nosso lar, para poder estar levando até essas vidas o Evangelho que muda, um Evangelho que transforma, um Evangelho que restaura. Parabéns, Reginaldo, pelo trabalho, viu? Que Deus possa te abençoar, tá bom? E a todos que estão aí, né? Os amigos que estão aí na Estúdio Max aí, é o SBT? É. Isso, o SBT é a Gislaine, meu amigo. Gislaine, gente boa demais, Gislaine. Deus abençoe você, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Abraço, Reginaldo. Os clientes têm a oportunidade de comprar o seu remédio, fazer suas compras aqui nos comércios do shopping e também aproveita o que tem. Hoje aqui na farmácia a gente tem jujuba, tem amendoim, é doce, muita coisa gostosa, viu? Vou mostrar pra vocês, olha que bacana foi feito aqui, viu? Bem enfeitado. Olha aí, Gis, muito gostoso mesmo, viu? E a gente continua mostrando aqui o Arraiá do Shopping, que já virou tradição aqui em Rolim de Moura. Muito bacana mesmo, os meninos estão toda caráter aqui, as meninas, atendendo os clientes. Olha lá, ó, estilo de coisa. Como é que é o seu nome? Meu nome é Mari. Mari, bacana o Arraiá, né? O que é que hoje os seus clientes que chegam aqui na farmácia que estão ganhando? Tem chá de amendoim, chá de amendoim, as balinhas. Pode passar aqui na farmácia que vai ganhar o chá de amendoim e já as balinhas. Tem ainda, sim, aham. Tem que comer amendoim, porque o batidão da reportagem não é fácil, a gente tem que estar forte, né, Ronaldo? Vamos pra gente. E olha, pessoal, vocês que não vieram ainda no shopping, a oportunidade é até às 17 horas de hoje, viu? Às 17 horas você pode vir aqui no shopping de Rolim de Moura, fazer as suas compras e aproveitar aí tudo que é de gostoso. É, nessa época agora. Vamos comer mais uma segunda rodada aí pra nós ir embora? Pessoal, fiquem com Deus e eu vou falar pra vocês, eu e o Cher aqui, viu, meu amigo Ronaldo. Vamos dar a segunda volta aí nos comércios, lá onde o pessoal tá dando as pipoquinhas. E a gente vai fazer a saideira. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.